Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nós já colorimos bastante todas as vogais. Agora, nós vamos treinar! A, E, I, O, U Vamos escrever todas as letrinhas. Peguem o seu lápis e a sua borracha. Eu vou usar a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Mas você vai fazer com o lápis de escrever. Combinado? Então, vamos começar! Primeiro, nós vamos fazer a letrinha A. Vamos lá, eu ajudo você. Lápis na linha, sobe, desce e corta no meio. Prontinho! Muito facinho! Essa é a letrinha A. Vamos fazer mais uma vez. Sobe, desce e corta no meio. A. Mais uma vez. Sobe, desce e corta no meio. Excelente! Agora você vai fazer sozinho. Muito bem! Você já aprendeu! Vamos fazer só mais uma vez? Se você precisar, continue treinando. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Vamos agora fazer a letrinha E. A letrinha E também é muito fácil de fazer. Vamos fazer um tracinho. Uma perninha aqui embaixo. Uma perninha no meio. Uma perninha lá em cima. Pronto! Está linda! Vamos fazer mais uma vez? Um tracinho. Uma, duas, três perninhas. Excelente! Viram só? Vocês são capazes. Está ficando linda a sua atividade. Mais uma vez. Um tracinho. Um, dois, três. Três, três perninhas. Viram só? Agora eu quero ver você fazer sozinho. Excelente, crianças! Só mais uma vez. Muito bem! Está ótimo! Se você precisar, pode pegar uma outra folha e continuar praticando. Mas eu tenho certeza que você já deve estar muito bem. Vamos fazer a letrinha I? A letrinha I é a mais fácil que tem, não é verdade? É só a gente fazer um tracinho. Pronto! Vamos mais uma vez. Um tracinho. Pronto! Mais uma vez. Um tracinho. Pronto! A letrinha I é muito fácil. Agora você vai fazer sozinho. Muito bem! Só mais uma vez. Excelente, crianças! É muito fácil fazer as vogais, não é? Vamos agora fazer a letra O. A letra O é uma bolinha. Também é muito facinho. É só fazer uma bolinha. Pronto! De novo. Uma bolinha. Mais uma vez. Excelente! E agora você faz sozinho. Só mais uma vez. Muito bem! Vocês estão de parabéns. Está ficando ótima essa atividade. E vocês já estão cada dia melhores. Vamos fazer a letra U para terminar a nossa atividade. A letra U é a metade de uma bolinha virada para cima. Vamos assim. Coloco o lápis em cima. Vai para baixo, vira e sobe. U! Mais uma vez. Coloco o lápis na folha. Vai para baixo, vira e sobe. Muito bem! De novo. Coloco o lápis na folha. Para baixo, vira e sobe. Excelente! E agora você faz sozinho. Muito bem! Só mais uma vez. Excelente! Crianças, vocês já estão conseguindo fazer todas as vogais. Vocês estão de parabéns. Vou, inclusive, dar algumas estrelinhas para vocês. Continuem brilhando e melhorando cada dia a mais. Escrevam o nome e o dia de hoje para terminar a atividade. Lembrem-se de usar o lápis de escrever. E quem souber, faz também o sobrenome. Coloquem o dia em que vocês estiverem fazendo essa atividade. Se você precisar, peça ajuda para um adulto. Tchauzinho, crianças! Até a próxima atividade!